É doloroso esprengar E se nunca chegar A quem a gente quer E com a alma em desespero Se procura no espelho Uma solução qualquer Marca mais um relógio Do que há no dia E no pior O silêncio era a agonia A gente espera Até quando o corpo cansa E depois se embala No belo sonho da esperança A gente espera Até quando o corpo cansa E depois se embala No belo sonho da esperança Ser doloroso espera E se nunca chegar A quem a gente quer E com a alma em desespero Se procura no espelho Uma solução qualquer Marca mais um relógio Do que há no dia Do que há no dia E o pior Do silêncio é a agonia A gente espera E se nunca chegar E se nunca chegar Quem a gente quer E com a alma em desespero Se procura no espelho Se procura no espelho Uma solução qualquer A gente espera A gente espera